Epa, 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 muita calma nessa hora, justamente, não é a pisadinha do breguinho? Ah, rapaz, vamos aproveitar como era isso aí, vamos tocar um punk Que punk, rapaz, é punk, nós tamo é no Rio, tá com o punk, DJ? É a vizinha, hein? Olha o nome da pisadinha do creio Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, tapinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, tapinha Preguetinha, Joguinho 9 A pisadinha continua Epa, nega maluqueta, nega safada É creio no balanço, é creio na jogadeta Epa, nega maluqueta, nega safada É creio no balanço, é creio na jogada Vou te pegar no creio, você vai ficar na minha Vez em minha telha Vez em minha telha, dança na pisadinha Vou te pegar no creio, você vai ficar na minha Vez em minha telha, dança na pisadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, tapinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, tapinha E é no creio, 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 vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quadro, na cozinha E é no creio, 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 ela vai ficar na minha Vez em minha telha, vai, vai, tapadinha Preguetinha, Joguinho 9 A pisadinha continua Eita, nega, maluqueta, nega safada É creio no balanço, é creio na jogada Eita, nega, maluqueta, nega safada É creio no balanço, é creio na jogada Vou te pegar no creio, você vai ficar na minha Vez em minha telha, dança na pisadinha Vou te pegar no creio, você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama dessa sapadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, tapinha É no creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto, na cozinha É no creio, creio, creio Ela vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama da mesa Vai, vai, tapadinha, vai, vai Eu estou vendo a etiqueta Volume nove Olha o ebolado dela Olha o ebolado dela Pipi, virou de vez Pipi, virou de vez Olha o ebolado dela Olha o ebolado dela Pipi, virou de vez Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi etiqueta na calcinha da menina Eita, eu vi um babado E mais que de acho, tá querendo me matar Ela mexe, é bola comigo Ela mexe, é bola comigo Nega, bonita, palhana, gostosa ela é Nega, bonita, palhana, gostosa ela é Ei, eu não estou ouvindo a etiqueta, hein? Olha a capinha, hein? Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, virou de vez Pipi, virou de vez Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi etiqueta na calcinha da menina Eita, eu vi um babaco E mais que de acho, tá querendo me matar Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, virou de vez Pipi, virou de vez Olha o rebolado dela Vai, vai, vai Olha o rebolado dela Pipi, virou de vez Pipi, virou de vez Olha o rebolado dela Vai, vai, vai Olha o rebolado dela Vai, minha, vai Pipi, virou de vez Pipi, virou de vez Mãinha Agora sim Eu estou vendo a etiqueta clarinha, viu? Na minha frente Meu Deus Alô, Silêncio Eu estou vendo a etiqueta Pega, vivinho A pisadinha do Brasil Quando ainda ela vê, ela mexe Piriqui, piriqui, pipi, piriquete É bola devagar, depois desce Piriqui, piriqui, pipi, piriquete A pisadinha do Brasil Pega, vivinho Vol. 9 Quando ela vê, ela mexe Piriqui, piriqui, pipi, piriquete É bola devagar, depois desce Piriqui, 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 piriquete Quando ela vê, ela mexe Piriqui, 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 piriquete É bola devagar, depois desce Piriqui, 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 piriquete De saia rodada, blusa rosinha Decote enfeitado como um ti de purpurinha Ela não paga, ganha cortesia Pode se soltar que ela é triste e vê vazia Vai na micareta, vai no pop rock E em festa de axé Ela só usa top Usa brilho na barriga Um piso imúvio Quando toca o meu forró Ela quer ficar comigo Quando ela vê, ela mexe Piriqui, 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 piriquete É bola devagar, depois desce Piriqui, 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 piriquete Quando ela vê, ela mexe Piriqui, piriqui, piriquete É bola devagar, depois desce Piriqui, piriqui, piriquete Piriqui, piriquete A pisadinha do Brasil Bré, que vim, volume nove Quando ela vê, ela mexe Piriqui, piriqui, piripiri, piriquete É bola devagar, depois desce Piriqui, 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 piriquete Quando ela vê, ela mexe Piriqui, piriqui, piriquete É bola devagar, depois desce Piriqui, 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 piriquete Tu sai a rodada, blusa, ela não paga Ganha cortesia Chama uma galera pra agitar E vai a mulherada começando a espernear Tu vem dançando com o breguinho A pisadinha do Brasil Por dentro, macho velho Fica o tocando Vem, 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 vem Ela quer ficar comigo Quando ela vê, ela mexe Piriqui, 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 piriquete É bola devagar, depois desce Piriqui, piriqui, piripiri, piriquete Quando ela vê, ela mexe Piriqui, piriqui, piripiri, piriquete É bola devagar, depois desce Piriqui, piriqui, piru, piriquete É o forró Prega E vinho Vinho A pisadinha, pisadinha, pisadinha A pisadinha continua Volumimó Frega E vinho Continua, continua A pisadinha Olha que é hoje que eu vou encher a cara Parece que será a fuleiragem da mulher Eu hoje vou sair fazer zoeira Que é na copa de bobeira Vou dormir no gabaré Olha que é hoje que eu vou encher a cara Parece que será a fuleiragem da mulher Eu hoje vou sair fazer zoeira Que é na copa de bobeira Vou dormir no gabaré Essa mulher não vale nem o real Eu gosto dela e não dá conta de ninguém Por isso agora, amigo, tô decidido Se ela não ficar comigo, não fica com mais ninguém Essa mulher não vale nem o real Eu gosto dela e não dá conta de ninguém Por isso agora, amigo, tô decidido Se ela não ficar comigo, não fica com mais ninguém Aí o coro come, a cobra, puro, lixo, peca Eu mostro essa danada Quem manda nessa boteca Aí o coro come, a cobra, puro, lixo, peca Eu mostro essa danada Quem manda nessa boteca É piriri, 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 é pocató, pocató É 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 piriri, piriri, é pocató, pocató, vai Olha que é hoje que eu vou encher a cara Parece que ser a fuleiragem da mulher Eu hoje vou sair fazer zoeira Quero a tona de bobeira Vou dormir no camaré Olha que é hoje que eu vou encher a cara Parece que ser a fuleiragem da mulher Eu hoje vou sair fazer zoeira Quero a tona de bobeira Vou dormir no camaré Essa mulher não vale nem um real Eu gosto dela e não dá conta de ninguém Por isso agora, amigo, tô decidido Se ela não ficar comigo, não ficar com mais ninguém Essa mulher não vale nem um real Eu gosto dela e não dá conta de ninguém Por isso agora, amigo, tô decidido Se ela não ficar comigo, não ficar com mais ninguém Aí o couro como é cobra punho O bicho pega Eu mostro essa tomada Quem manda nessa bodega Aí o couro como é cobra punho O bicho pega Eu mostro essa tomada Quem manda nessa bodega É piriri, piriri, é pá, 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 pá Não sou o seu brinquedo, nem copo descartável Eu sou sua mulher Não sou qualquer uma, mas você não enxerga Abra os meus olhos Lutei, muitas vezes fiz o impossível por você E comei sacanagens tuas pra ninguém saber O povo não zomba de mim na rua ao me ver Já vi no porta-luvas do seu carro nota de motel Isso não tem nada a ver com o destino cruel É você que é safado e sem vergonha mesmo O ferro se desgasta muitas vezes com pouca ferrugem Já cansei de esperar em ver que você mude É inútil minha paciência esgotou Eu sou um ser humano e o meu coração não é de aço Vou tentar me refazer e juntar meus pedaços Se nunca me deu alguém pode me dar valor Não sou o seu brinquedo, nem copo descartável Eu sou sua mulher Não sou qualquer uma, mas você não enxerga Abra os seus olhos Não sou seu brinquedo, nem copo descartável Eu sou sua mulher Não sou qualquer uma, mas você não enxerga Abra os seus olhos Pronto Enfim Lutei Lutei Muitas vezes fiz o impossível por você E com essas canagens tuas pra ninguém saber O povo não zomba de mim na rua ao me ver Já vi no porta-luvas do seu carro nota de motel Isso não tem nada a ver com o destino cruel É você que é safado e sem vergonha mesmo O ferro se desgasta muitas vezes com pouca ferrugem Já cansei de esperar em que você mude É inútil a minha paciência esgotou Eu sou um ser humano e o meu coração não é de aço Vou tentar me refazer e juntar meus pedaços Se nunca me deu alguém pode me dar valor Não sou seu brinquedo, nem copo descartável Eu sou sua mulher Não sou qualquer uma, mas você não enxerga Abra os seus olhos Não sou seu brinquedo, nem copo descartável, sou sua mulher Não sou qualquer uma, mas você não enxerga, abra os teus olhos Não sou seu brinquedo, nem copo descartável, sou sua mulher Não sou qualquer uma, mas você não enxerga, abra os teus olhos Não sou seu brinquedo, nem copo descartável, sou sua mulher Não sou qualquer uma, mas você não enxerga Abra os teus olhos Essa mina é meu grau Prevete, vinte, vinte, nove Quero dançar? Olha essa mina é show, é show, é show Com essa mina eu vou, eu vou, eu vou O agito da balada tá legal Se liga só, essa mina é mil graus Vou beijar sua boquinha Beijar a barriguinha Na marca da calcinha Beijar a bochechinha, que legal Mas quando ela chega, todo mundo paga pau A macharada diz que essa mina é mil graus Quando ela chega, todo mundo paga pau A macharada grita, essa mina é mil graus Uou, 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 ué, 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 u Quer dançar? Dança aí! Quer beijar? Beija aqui, eu disse Quer dançar? Dança aí! Quer beijar? Beija aqui Olha essa mina é show, é show, é show Com essa mina eu vou, eu vou, eu vou O agito da balada tá legal Se liga só, essa mina é mil grau Vou beijar sua boquinha Beijar a barriguinha Na maca, na calcinha Beijar a bochechinha, que legal Mas quando ela dança, todo mundo paga pau A macharada diz, essa mina é mil grau Quando ela dança, todo mundo paga pau A macharada diz, essa nega é mil grau Quando a nega dança, todo mundo paga pau A macharada diz, essa nega é mil grau Quando ela dança, todo mundo paga pau A macharada diz, é nega Oh 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 Gude vai pra você, Gude vai, vai Aquele amor acabou, já não te quero mais Gude vai pra você, Gude vai, vai Eu encontrei outro alguém, você ficou pra trás Você não gosta de mim, você quer me enganar Sai fora, sai pra lá, seu coração é de pedra e ninguém consegue entrar Você não sabe amar Eu estou louca, apaixonada, mas eu te esqueci, não tente me prender Você é página virada, vou dizer porquê, você me fez sofrer Chorar por ti não vale a pena, você não vai me ver chorar Eu sei de ser seu objeto, não venha mais me procurar Gude vai pra você, Gude vai, vai Aquele amor acabou, já não te quero mais Gude vai pra você, Gude vai, vai Eu encontrei outro alguém, você ficou pra trás Gude vai pra você, Gude vai, vai Aquele amor acabou, já não te quero mais Gude vai pra você, Gude vai, vai Eu encontrei outro alguém, você ficou pra trás Você não gosta de mim, você quer me enganar Sai fora, sai fora, sai pra lá, seu coração é de pedra e ninguém consegue entrar Você não sabe amar Eu estou louca, apaixonada, mas eu te esqueci, não tente me prender Você é página virada, vou dizer porquê, você me fez sofrer Chorar por ti não vale a pena, você não vai me ver chorar Eu sei de ser seu objeto, não venha mais me procurar Gude vai pra você, Gude vai, vai Aquele amor acabou, já não te quero mais Gude vai pra você, Gude vai, vai Eu encontrei outro alguém, você ficou pra trás Gude vai pra você, Gude vai, vai Aquele amor acabou, já não te quero mais Gude vai pra você, Gude vai, vai Eu encontrei outro alguém, você ficou pra trás Gude vai pra você, Gude vai, vai Aquele amor acabou, já não te quero mais Gude vai pra você, Gude vai, vai Eu encontrei outro alguém, você ficou pra trás Gude vai, vai Aquele amor acabou, já não te quero mais A pisadinha A pisadinha continua A dança do picolé, todo mundo vai dançar Vai chupando e vai dançando, rebolando sem parar A onda do picolé, a galera aprovou Segure bem no pauzinho, para sentir o sabor De morango, de maçã, vai chupando sem parar E você que não chupou, agora tem que chupar Com o dedo no palito e a língua na cabecinha A dança do picolé, com o som na pisadinha Vai chupando, vai chupando, vai chupando, chupa, chupa, chupa o picolé Comece na cabecinha Vai chupando, vai chupando, vai chupando, chupa, chupa o picolé Comece na cabecinha Vai chupando até o pé, meu filho A dança do picolé, todo mundo vai dançar Vai chupando, vai dançando, rebolando sem parar A onda do picolé, a galera aprovou Segure bem no pauzinho, para sentir o sabor De morango, de maçã, vai chupando sem parar E você que não chupou, agora tem que chupar Com o dedo no palito e a língua na cabecinha A dança do picolé, com o som na pisadinha Com o dedo no palito e a língua na cabecinha A dança do picolé, com o som na pisadinha Vai chupando, vai chupando, chupa, chupa, chupa o picolé Comece na cabecinha, vai chupando até o pé Vai chupando, vai chupando, chupa, chupa, chupa o picolé Comece na cabecinha, vai chupando até o pé Com o dedo no palito e a língua na cabecinha A dança do picolé, com o som na pisadinha Com o dedo no palique e a língua na cabecinha Dança do picolé, com o som da buzadinha Vai jupando, vai jupando, chupa, 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 picolé Comece na cabecinha, vai jupando até o pé Vai jupando, vai jupando, chupa, chupa, picolé Comece na cabecinha, vai jupando até o pé, bimbi Desce, com a mão na cabecinha Desce, com a mãozinha no peitinho Desce, mexendo a cinturinha Desce, vai no centro a bundinha Sobe, vai subindo gostosinho Sobe, com a mão no umbiguinho Sobe, alçando a pisadinha Sobe, querida sua danadinha Você vai dançar a pisadinha Você vai ficar bem suadinha Cair no forró, na quebradeira Tá que tá demais a sua engueira Tem esse amigo gostoso No passo do batidão Esse balanço sacode toda multidão Desce, com a mão na cabecinha Desce, com a mãozinha no peitinho Desce, mexendo a cinturinha Desce, vai no centro a bundinha Sobe, vai subindo gostosinho Sobe, com a mão no umbiguinho Sobe, alçando a pisadinha Sobe, querida sua danadinha A pisadinha do Brasil Desce, com a mão na cabecinha Desce, com a mãozinha no peitinho Desce, mexendo a cinturinha Desce, vai no centro a bundinha Sobe, vai subindo gostosinho Sobe, com a mão no umbiguinho Sobe, alçando a pisadinha Sobe, querida sua danadinha Você vai dançar a pisadinha Você vai ficar bem suadinha Cair no forró Na quebradeira Tá aqui, tá demais A sua ingueira Puxa, amigo gostoso No passo do batidão Esse balanço sacoude toda multidão Desce, com a mão na cabecinha Desce, com a mãozinha no peitinho Desce, mexendo a cinturinha Desce, vai no centro a bundinha Sobe, vai subindo gostosinho Sobe, com a mão no umbiguinho Sobe, alçando a pisadinha Sobe, querida sua danadinha A pisadinha continua Com o imóvel Eu saí para beber Eu chamei uma fuma minha O nome dela é Judete O afino da Judetinha Eu trabalho o mês inteiro Pra ganhar a ameixaria Mas garanto o meu vinho Que me traz muita alegria Fomos para o farmacusques e ao chegar A Judete vinha e o liga Começou a paquerar Eu não tive nada contra Mas estava preocupado Quando a Judete toma vinho Fica muito animado E ela sobe, ela desce Era no som da pisadinha O gringo tava ligado No balanço da saia Eu tentei avisar Mas bem veio e pulão A Judete tá maluca E chamando atenção E ela sobe, ela desce Era no som da pisadinha O gringo tava ligado No balanço da saia E ela sobe, ela desce Ela vai até o chão A Judete bebeu muito Olha que situação E ela sobe, ela desce Era no som da pisadinha O gringo tava ligado No balanço da saia E ela sobe, ela desce Ela vai até o chão A Judete bebeu muito Olha que situação Eu saí para beber Eu chamei uma firma minha O nome dela é Judete O afínido é Judetinha Eu trabalho um mês inteiro Pra ganhar almejaria Mas garanto o meu vinho Que me traz muita alegria Fomos para o farmacê O esquizial chega A Judete vinha O ninguém começou a paguear Eu não tive nada contra Mas estava preocupado Quando a Judete toma vinho Fica muito animado E ela sobe, ela desce Era no som da pisadinha O gringo tava ligado No balanço da saia Eu tentei avisar Mas bem veio e pulão A Judete tá maluca E chamando atenção E ela sobe, ela desce Era no som da pisadinha O gringo tava ligado No balanço da saia E ela sobe, ela desce Ela vai até o chão A Judete tá louca E chamando atenção E ela sobe, ela desce Era no som da pisadinha O gringo tava ligado No balanço da saia E ela sobe, ela desce Ela vai até o chão, ajuda a te beber muito, olha que situação E ela sobe, ela desce, ela no som da pesadinha O brinco tava ligado no balanço da saia Mas ela sobe, ela desce, ela vai até o chão Ajuda te beber muito, olha que situação A pesadinha, meu filho, do Brasil, é que vim, volume nove Sou cachaceiro, sou teabarra, barrigueiro Meu dinheiro eu gasto todo com mulher Sou bonicama, espalho a minha fama Eu amanheço o dia na porta do camaré Aonde eu chego, eu ainda logo é o macote Peguei o gostãozão e dei nele no chicote No meu terreiro nasce todo mundo nu Peguei o cara e joguei ele no pote Pote é quente, pega o fogo, cabaré Eu levo logo é o macarrada de mulher Eu toco, é fogo, cimenta comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o caro, fogo, fogo, cabaré Eu levo logo é o macarrada de mulher Eu toco, fogo, cimenta comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Pregue, vinho, afiladinha Sou cachaceiro e sou quebra raparigueiro Meu dinheiro eu gasto todo com mulher Sou bonicama, espalho a minha fama Eu amanheço o dia na porta do cabaré A onda cheia e junta logo é o macote Peguei o gostãozão e dei nele de chicote No meu terreiro nasce todo mundo nu Peguei o cara e joguei ele no pote Pote é quente, pega o fogo, cabaré Eu levo logo é o macarrada de mulher Eu toco, é fogo, cimenta comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o caro, goto, ponto, cadaré O que eu levo logo é o macarrada de mulher Eu tô quer fogo, se meta comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o cara? Eu gosto usando cabaré Eu levo logo uma carrada de mulher Eu tô quer fogo, se meta comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o cara? O botão do cabaré Eu levo logo uma carrada de mulher Eu tô quer fogo, se meta comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Breque Vinho, volume 9 A pisadinha continua Se ligue no balanço Vem comigo, vem dançar na pisadinha do forró Se me chamar eu danço Com uma loura e uma morena no salão fica melhor Se ligue no balanço Vem comigo, vem dançar na pisadinha do forró Se me chamar eu danço Com uma loura e uma morena no salão fica melhor Swing bem gostoso, chegou para ficar Eu entro nessa barra, não tem hora pra parar Uma dança envolvente é pura curtição Joga a mão pra cima, bate palma e sai do show Muita gente bonita e ninguém dança só Ao som da pisadinha, a pisadinha do forró Se joga na quebrança, agora é pra valer Espera a energia, quebra a liga, eu quero ver Agora eu quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver você quebrar, você mexer É pra mexer, pra mexer, pra mexer Meu cisturinho quebra aí que eu quero ver Agora eu quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver você quebrar, você mexer É pra mexer, pra mexer, pra mexer Meu cisturinho quebra aí que eu quero ver Você vem aqui no balanço Vem comigo, vem dançar na pisadinha do porró Se me chamar eu danço, com uma loura e uma morena no salão fica melhor Você vem aqui no balanço, vem comigo, vem dançar na pisadinha do porró Se me chamar eu danço, com uma loura e uma morena no salão fica melhor Swig bem gostoso, chegou para ficar Eu entro nessa barra, não tem hora pra parar Uma dança envolvente, é pura curtição Joga a mão pra cima, bate bola e sai do chão Muita gente bonita e ninguém dança só Ao som da pisadinha, a pisadinha do porró Se joga na quebrança, agora é pra valer Peraí, energia, febra aí que eu quero ver Agora eu quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver você quebrar, você mexer É pra mexer, pra mexer, pra mexer Esse suí que é pra ir que eu quero ver Agora eu quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver você quebrar, você mexer É pra mexer, pra mexer, pra mexer Esse suíço quebra aí que eu quero ver Eu vou fazer um love love com você Eu vou fazer um love love com você É só você deitar e relaxar o meu prazer Breque vim, só tô de novo Olha pro mito, vou deixar você me molhadinha Sou meu balacobaco ao som da pisadinha Eu sou seu cachorrão, você minha gatinha Eu vou botar pressão, vou deixar você doidinha Sou viciado em forró, em boteca e curtição Sou o rei da putaria, eu não tô mole não Eu sei fazer gostoso, você vai se amarrar Escute outra vez o que o papai vai me falar Um love love com você Eu vou fazer um love love com você Eu vou fazer um love love com você É só você deitar e relaxar o meu prazer Breque vim, a pisadinha Olha pro mito, vou deixar você me molhadinha Com meu balacobaco ao som da pisadinha Eu sou seu cachorrão, você minha gatinha Eu vou botar pressão, vou deixar você doidinha Sou viciado em forró, em boteca e curtição Sou o rei da putaria, eu não tô mole não Eu vou fazer gostoso, você vai se amarrar Escute outra vez o que o papai vai me falar Um love love com você Eu vou fazer um love love com você Eu vou fazer um love love com você É só você deitar e relaxar o meu prazer Eu vou fazer um love love com você Eu vou fazer um love love com você É só você deitar e relaxar o meu prazer Eu vou fazer um love love com você Eu vou fazer um love love com você É só você deitar e relaxar o meu prazer Eu vou fazer um love love com você Eu vou fazer um love love com você É só você deitar e relaxar o meu prazer A pesadinha continua Eu sou americana, o que eu quero é beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer Se você não aguenta, é bem melhor não vir Eu quero é tomar todas e não tô nem aí Se você quer beber, se você quer beber Venha no meu embalo até o dia amanhecer Se você quer beber, se você quer beber Venha no meu embalo até o dia amanhecer Aqui no meu Brasil, a água que é dura É rabo de cavalo, fofa tudo e cana dura Se você prova dessa, o bicho vai pegar Se eu tenho que importar, do água cura, vai virar Se você quer beber, se você quer beber Venha no meu embalo até o dia amanhecer Se você quer beber, se você quer beber Venha no meu embalo até o dia amanhecer A pesadinha do Brasil Já provei de quase todas, o meu sangue é estrangeiro Agora chegou a hora de provar do brasileiro Meu drink é importado, mas as outras não perdoo É rabo de cavalo, fofa tudo e foca olho Se você quer beber, se você quer beber Venha no meu embalo até o dia amanhecer Se você quer beber, se você quer beber Venha no meu embalo até o dia amanhecer Esse aqui é o meu som, a galera aprovou Não sou rei nem majestade, cada um com seu valor Pra quem diz que é humilde, se diz batalhador Não discrimine o Paragai, porque já nos ajudou Se você quer beber, se você quer beber Venha no meu embalo até o dia amanhecer Se você quer beber, se você quer beber Venha no meu embalo até o dia amanhecer Se você quer beber, se você quer beber Vamos comer água até o dia amanhecer Se você quer beber, se você quer beber Venha no meu embalo até o dia amanhecer Música Você sabe me domar, sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar, todinho pra você Todinho pra você Brega e Vinho, volume 9 Vou te dar um beijo, um beijo nervoso E enfiar a língua nesse teu ouvido quente Quero ouvir de novo você sussurrando Se acabando de tanto amor e prazer Estou com saudades das nossas loucuras Nossas aventuras posso até prever Você enroscado em mim, eu em você Não é normal Esse amor exagerado que eu sinto por ti Uma coisa desse jeito dá pra existir Tivo vinte e cinco horas pensando em você Não consigo me conter Você é a medida certa que encaixa em mim É tarde que me completa e eu fico assim Todo dia, toda hora querendo te ver Isso é porque você Você sabe me domar, sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar, todinho pra você Você sabe me domar, sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar, todinho pra você Preque vindo Vol. 9 Não é normal Esse amor exagerado que eu sinto por ti Uma coisa desse jeito dá pra existir Tivo vinte e cinco horas pensando em você Não consigo me conter Você é a medida certa que encaixa em mim Metade que me completa e eu fico assim Todo dia, toda hora querendo te ver Isso é porque você Você sabe me domar, sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar, todinho pra você Você sabe me domar, sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar, todinho pra você Todinho pra você Você sabe me domar, sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar, todinho pra você Você sabe me domar, sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar, todinho pra você Tô escrevendo essa carta na claridade da luz Pra pedir no seu programa Quando eu ando pelas ruas Quando eu ando pelas ruas Os carros me jogam lama Bate em minha carrocinha Todo mundo só reclama Ninguém quer ser meu amigo Vivo correndo perigo Sinto que ninguém me ama Minha vida Vem da outra vida Vem do pé de serra Que um dia lá Que um dia lá derrubou Valeu Romero Silva Valeu Bergvinho Um abraço Lula Brilho Tchau 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 Tchau